Opa, cê é menina? Ignorante Opa, cê é menina? Sou, por quê? Que eu quero seu Instagram, mano Me mandem... Pera aí, deixa eu desembolar aqui, mano Por favor! Não, véi, não mata ele tão Meu Instagram é Elisaceido Elisaceido? Nossa, que nome chique Valeu, otário, me chama lá Se você for bonitinho eu te respondo, viu? Beleza E aí, cê é menina? Depende pra quê? Pra namorar comigo, né, minha filha? Não, não, então soma E aí, cê é menina? Mano, eu já vi seus vídeos, pega o meu Instagram Não, essa poderia ser minha chance Opa, cê é menina? Que cê quer, mãe? Eu quero desabafar contigo, mano Porque é o seguinte, eu estou te dando a chance de você ter o prazer de... Oh, espera eu acabar te falar Meu Deus, fala Beleza, tô te dando o prazer de ter a chance de namorar comigo O problema é seu, mano Meu Deus do céu, então beleza, minha filha, beleza Opa, cê é menina? Caraca, que susto, mano Pensa rápido, mano, na minha escala de 0 a 10, qual a chance de você namorar comigo? 11 Oxi, rápido Porque numa escala de 0 a 10, 11 não existe, né, fofo? Opa Opa